VOLTEI NA ROÇA Quando eu era carreiro, doeu meu peito, apertou meu coração. Com o sol quente e a boiada já cansada, se ouvia o grito do carreiro no brotão. Vai, vai, boiada, grita o carreiro com a guiada na mão. Vai, vai, boiada, grita pesada, esmaga meu coração. VOLTEI NA ROÇA Vai, vai, boiada, grita o carreiro com a guiada na mão. Vai, vai, boiada, grita pesada, esmaga meu coração. O canto triste do carro naquele dia. A minha mente até hoje não saiu, porque foi ele que levou meu velho pai do campo santo no dia em que ele partiu. Trago comigo essas lembranças verdadeiras de um carreiro que amava carrear. Só peço a Deus que, quando eu também partiu, esse carreiro lá no céu quer encontrar. Vai, 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 boiada, grita o carreiro com a guiada na mão. Vai, 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 boiada, grita o carreiro com a guiada na mão. Vai, 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 goiada, grita pesada, esmaga meu coração. Amém